Já me dizer que... É, batalha, ex-deputado. Sim, sim. O senhor é o guia dos povos. De uma das inteligências artificiais, a manchete. O senhor é o guia dos povos, mas quem vai me guiar agora é a Nájila. É socorro ou a manchete da IA? Manchete da IA. Então vamos à manchete da IA. Olha aí, Ari. Candidatura própria do MDB em Teresina tem que ser combinada com os russos de batalha e corrente. Ari, em batalha tem russo. Não, tem um jovem, um eterno jovem, chamado Henrique Pires. Em corrente tem russo? KKKK, tem a família Nogueira do deputado João Márcio. Então por que a IA botou isso aí, rapaz? E a candidatura própria do MDB? A IA, ela quis falar dos deputados de batalha e corrente, mas aí uma outra inteligência artificial, a Amadex, meteu o MDB. Sai do meio, vai, fala, Apoliana. Ele foi o delgate da manchete. Ele foi o delgate dessa manchete. Ari, como é que você mesmo faz? Eu quero imitá-la agora. Como é que você faz isso, né? Como é que você faz? Isso. Vai, Apoliana. Vai falar do deputado Henrique Pires, sim. Forever Young, Dari, ele que hoje estava comentando sobre essa situação do MDB, de ter candidato ou não tem, porque já tem deputado do partido falando que pode anunciar apoio ao Fábio. Ele disse, ó, tem que combinar com todo mundo, inclusive com os russos. Ó o Forever Young. É, nós até combinamos, fizemos um convite a ele, combinamos, falamos com o senador Marcelo Castro também, para ver se no dia 14 de setembro ele estaria aqui à tarde e no dia 15 pela manhã, que é o 15 do MDB, ele faria esse ato de filiação de alguns... É outro trecho. Quem é esse aí? Vai passar para a gente. Falamos sobre a medida do presidente do MDB, né? Baleia Rossi virar o Piauí para atos de filiações do MDB. Filiação e discussão da reforma tributária. Isso. Agora sim ele fala dos russos. Forever Young. Bote do seu computador. Pois não, Nájila Alves. Vamos, demora a carregar um pouquinho? Pois mostra a foto, mostra a foto então. A foto de quem? Do Fábio Novo com o Coraviano. Ah é, pronto, ó. Vamos pegar bem só a foto, aí a Poliana fala. Pronto. Olha, tá aí, foi um encontro no gabinete, hoje de manhã, lá na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Henrique Pires. A gente estava falando lá hoje na Assembleia dessa possibilidade de unir MDB, PT numa chapa, e me disseram assim, ó, coincidência ou não, os dois estiveram reunidos hoje pela manhã. Extra, oficialmente, a pauta foi o quê? Problemas em Teresina, né? Alguns debates sobre projetos para a capital e a respeito da festa do bode em batalha. Russos, batalha, bode, corrente. Tudo a ver. Tudo a ver. E aí o deputado Henrique Pires, o que ele diz na sonora é que essa situação da candidatura majoritária do MDB ou de uma composição precisa passar pela Assembleia Legislativa, porque hoje é uma bancada expressiva, os deputados não concordam com os nomes que já estão colocados aí, o Henrique defende o nome dele, né, que ele continua se colocando com o pré-candidato. Mas isso quer dizer que os deputados não concordam com o temístofo? Não. Olha só, Ari, que coisa, os deputados do MDB não concordam com o vice-governador. Pode, né? Não estou ouvindo o Ari. Só explicar por que os deputados não concordam com o temístofo. Temístofo, gente, explicar para vocês, ele não é mais presidente da Assembleia. Então agora não precisa mais concordar com ele. Não. Agora, então quer dizer, o russo de corrente é o João Madsen. Sim. E o russo de batalha é o Henrique Pires. Isso. Ontem até teve uma foto nas redes sociais aí em que o governador em exercício, o Temístofo Crescílio, pôs os olhos de mão dadas com o Marcelo, o deputado federal Marco Aurélio Sampaio e o médico Paulo Márcia. Eu perguntei, como é que você ouviu o deputado João Márcia aquela foto? Ele disse, olha, eu tenho certeza que o Marcelo Castro e o presidente Temístofo, que ele ainda fala o presidente, não tomaria uma decisão dessa de chancelar uma chapa sem ouvir os parlamentares do MDB, a bancada da Assembleia. Está aí a foto. Olha a foto. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para vocês três aqui que acompanham isso, que eu não sei de nada. Eu aqui voando. A Marta sabe. Eu estou voando. Vocês três sabem. Volta aqui. Bota aqui no pleno. Vem cá. A situação é que os deputados do MDB não concordam com o vice-governador. Nem o Felipe? Ele não costuma falar muito, então a gente não conhece a posição dele. Não, o Felipe concorda, sim. Ah, o Felipe Sampaio concorda. Só tem andado colado no irmão, o Marcos Aurélio Sampaio. Ah, então pelo menos o Felipe concorda. Concorda, sim. Concorda, Marta? Deve concordar, Marta. Deve concordar. Na última vez que eu falei com ele, ele não cravou uma posição, então... Atenção para Socorro Sampaio. Sim, olha ela aí. Olha ela aí, olha ela aí. Um luxo ao vivo, Dublin. Não, Viena, calma. Viena na Áustria, Socorro Sampaio. Boa tarde. Dublin para sempre nos nossos corações, né, Amadeu? Eu todos já estimo aqui. Boa tarde, Brasil. Tenho uma pergunta para a dona Apoliana. É agora. Eu fiquei curiosa para saber como é a festa do bode. Você tem mais detalhes? Festa do bode, é tipo assim, tem exposição dos animais e muito bode para a gente comer. Ah, tem bode de todo jeito. Com leite de coco. Bode frito, com leite de coco, misturado com arroz. Eu já fui. Tem todas as qualidades. Meu tipo de festa. Na brasa. Tem muito bode com pequi também lá. Ah, esse eu não vi, não. Esse stand eu passo. Esse eu não vi, mas é uma boa sugestão, não é, Socorro? É ótima. Esse é tudo com pequi, Amadeu. Até sorvete é bom. Não, Socorro. Picolé. Socorro. Bomba. Bomba de piquinho. Socorro. Vamos conversar. Eu tenho uma dica para você aqui. Tenho uma dica. O vereador Venâncio, vereador aqui de Terezinha, ele jovem vereador Venâncio, ele disse o seguinte. Socorro, se você gosta, o melhor da festa do bode, quando você for, é a buchada do Zé Geraldo. Buchada de bode. Adoro buchada de bode, vereador. Adoro. Não sei, né? Talvez se eu provar, vereador, eu posso até dizer para Socorro se realmente é boa. Viu, Socorro lá? Com pimenta. É linda a festa. Quim de limão azedo. É linda a festa, porque aí reúnem as barracas, são os restaúrbios. É tipo aqui a feira agropecuária? É como se fosse lá. A Spoap. A Spoap aqui fica lá do bode, tá entendendo? É muito boa. Você, não sei se é esse período agora, segundo semestre, eu acho. Até confirmar. Vamos pesquisar, no final eu conto. Isso. Mas o Ari representa você, então, né, Ari? Eu como por mim e por você, amiga? Coma por mim, Ari, por favor. Socorro, vamos começar. Acho que vão terminar me transferindo para o programa da Lia, né? De tanto que eu falo de comida aqui. A queda do avião na Malásia. A gente começa pela queda do avião, então, vai lá. Infelizmente, né? Mais um. Era um avião pequeno, um jato privado, que se preparava para pousar no aeroporto de Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, quando perdeu o controle e caiu. A gente vê aí a queda do aeronave, que caiu em uma rodovia movimentada da capital. E ao cair, atingiu um carro e uma moto. Então, os dois pilotos, o piloto e o copiloto, os seis passageiros, o jatinho, o motorista do carro e a pessoa que pilotava a moto, todos morreram. O que chamou a atenção, e o governo já abriu uma investigação, é porque o piloto, o avião, recebeu autorização para pousar. Essa queda aconteceu apenas três minutos após receber essa autorização. Estava já perto, como eu falei, três minutos apenas. E ele não chamou, não teve nenhuma chamada de emergência. Então, a investigação aí é para saber o que causou. Isso aí que a gente vê, essas imagens dramáticas da queda do avião em Kuala Lumpur, na Malásia. Antes das imagens, vamos colocar com o áudio. Vamos lá. O outro, olha aí, câmera lenta, o avião vem lá, passa por um viaduto, assim, e aí está lá atrás o avião na rodovia. E aí é um carro.